Amém. 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 De mim Ai que não Falei Mãe Que Ela perdia e a Ganancia Ai que Cae Sobreme De mim Anda corre Dilei A tua Mãe Que A tua Mãe De mim Mãe 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 Mar Mãe 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 Tainé, 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 tainé Fale no detencio pelo Eu não te conheceria E do colo de tu pelo Tu pelo, tu pelo Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que pelo Eu não te conheceria 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 Amém.